Hoje vamos replantar uma Zamioculca. A Zamioculca é uma planta originária da África, especificamente do país chamado Tanzânia. Por ela se assemelhar a uma família que chama-se Zamioculca, por isso tem esse nome Zamioculca, mas ela é da família das Arácias. A flor dela se assemelha a de antúlio, é desse tipo de planta. É uma suculenta e por isso o solo dela tem que ser bem drenado e ela por desenvolver rizomas, essa nesse caso aqui por exemplo, ela já está começando a deformar o vaso, isso é sinal que eu tenho que tirá-la daqui e transportar para um vaso maior. No caso aqui, o vaso de barro, bem um pouco maior. O fundo, vou botar o dreno de isopor. Pode ser pedrisco, pode ser caco de telha. Eu prefiro isopor, como sempre, dando aquela força na natureza. O isopor é de difícil reciclagem, não é de qualquer lugar que recife o isopor. Então vamos utilizando dessa maneira. O substrato tem que ser bastante aerado, ou justamente por ela ter rizomas, são grandes, o solo tem que ser aerado. Como deve estar, quer ver? Essas são as raízes e aqui tem rizomas, são as batatinhas. Aqui que está as reservas de amido e água. Por isso que essa placa não deve ser muito regada ao extremo, se tiver na camela mesmo. É uma suculenta de grande porte, ó. Centralizou no vaso. As flores delas são brancas. E tem também as ameoculcas de... com as flores negras. São mais raras um pouquinho. Elas nascem com verde meio neon, as flores vão ficando velhas e vão ficando escuras. As ameoculcas black. Essas plantas são de... é de fácil cultivo. Não exige muita luz. Pode ser plantada no ambiente externo, sendo onde não pegue a luz... a luz solar direta. Por isso que ela é boa para ser em ambientes internos. E... e por isso, por ser boa de ambiente interno, ela é muito utilizada na prática do Feng Shui. Pois ela tem, segundo essa prática, ela tem capacidade de filtrar as energias ruins do ambiente. Além de atrair dinheiro, né? E felicidade. É... também é chamado como planta dólar também, né? Por esse ser verde assim. Por isso que ele é muito utilizado em ambientes internos, em áreas residenciais e comerciais. A parte... quanto a parte de propagação. Você pode propagar tanto por folhas... pode tirar uma folha assim, ó... por... ó... essa folhinha aqui... se você plantar ela já vai nascer. Tolceira. Eu dividi aqui essas duas aqui, ó... Por rizoma também. Aquela batatinha se você pegar ela planta também. Por galho. O galho você pode cortar e botar na água até ela enraíza. E... agora vamos terminar. Agora vamos fazer um fundo branco, com a pedra miúda branca. Botar um patinho pra que bota as pedrinhas maiores. Aí já tá... Pera aí... Tá uma planta pronta pra... Ornamentar um... Essa aqui lavou acho que foi escritório. Ela serve também pra banheiros, área interna, né? As folhas dela tão sempre com brilho. E as flores... É difícil observar que as flores geralmente nascem aqui dentro. Da moita da planta. E como é pequenininha... Branca... Ela geralmente passa desapercebida. Às vezes dá um perfume e a pessoa nem sente. Mas ela exala um perfume bem... Bem doce no ambiente. Ela é da família das aráceas. Por isso que dá esse tipo de flor tipo um copo de leite, né? Tipo do antúrio... Dessa família assim. Obrigado, até a próxima.